Hoje eu divulguei o projeto de cadastramento cultural que o município está fazendo e com a parceria do Estado. O município fez nos interiores e na cidade do mês de junho todo o cadastramento possível de pessoas que fazem artesanato, de pessoas músicas, de músicos, de pessoas artesãos de toda a área. Até a culinária a gente fez esse cadastramento. Foram 170 pessoas cadastradas. A Secretaria da Superintendência do Estado, Turismo, eles mandaram uma lista para a gente de 90 carteirinhas vencidas de artesãos só em PT. Então a gente entrou nesse processo para fazer o recadastramento e cadastrar também as pessoas que não têm essa carteirinha, e não têm esse acesso. É bom frisar que esse cadastro vai para o sistema estadual e pode ser identificado em qualquer momento. Até pessoas que vão para feiras de artesanato e tal, que se identifiquem para entrar, vocês são credenciados. Então, com vocês, a funcionária Mirna do Estado e Marina, elas vão comandar todo o trabalho de hoje e fazer as carteirinhas de vocês. Bom dia, gente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o programa do Alagoas Feito à Mão, que é o programa de artesanato do Estado. Então, a gente, na Secretaria do Turismo, realiza a emissão e a renovação da carteira do artesão. Ela é nacional, vai para todo o território do país, e através dela vocês têm acesso a vários benefícios, que são o quê? A comercialização do produto de vocês, em qualquer feira ou situação que exige a carteira do artesão. Através dela, vocês também têm acesso à participação, né? Nas feiras nacionais, que são após o programa do artesanato, e nos eventos que são realizados pela Secretaria de Turismo, que a gente trabalha a sedetor. Aí, entre elas, nós realizamos recentemente o circuito Alagoas Feito à Mão, que eu não sei se vocês conhecem, mas a gente até trouxe aqui um panfleto, mostrando que foram quatro esculturas gigantes que foram instaladas na cidade de Maceió, na Orla, que, assim, são parte de um reconhecimento do artesão. São quatro peças de quatro mestres artesãos do Estado, que mais tarde, como o jeito de distribuir, vocês vão ver quem são. e a gente sempre está procurando organizar essas ações para divulgar e mostrar para a população a importância do artesanato e mostrar para o artesão que ele pode utilizar o artesanato como um meio realmente de vida. Ele pode empreender através do artesanato e viver só disso. Muitos artesãos participam e também não só das feiras, como dos eventos. E muitos vêm crescendo realmente e vários artesãos que começaram fazendo isso como um trabalho secundário, hoje em dia, vêm só do artesanato. Música 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 Penedo, terra do desenvolvimento e da cultura. Música